Como gastar menos e vender mais no Google Ads? Cara, qual que é o nosso maior objetivo quando se trata de tráfego pago usando o Google Ads? O nosso maior objetivo é ter lucro no final do mês com as nossas campanhas. Cara, se você está investindo no tráfego pago usando o Google Ads ou qualquer outra rede que seja, qualquer outra fonte de tráfego, se tratando em tráfego pago, o nosso maior objetivo é obter lucro no final do mês. E essa é uma das maiores dificuldades de muitas pessoas que, quando elas começam, elas botam a grana lá, mas não sabem nem como otimizar as campanhas, fazer os anúncios do jeito certo para conseguir, de fato, gastar menos e ganhar mais. Ou seja, vender mais conseguindo ter um lucro líquido muito bom no final do mês. E nesse vídeo é exatamente um dos pontos importantes em que eu vou te ensinar como é que eu faço para conseguir ali vender mais e gastar menos. Quanto mais eu sei otimizar as minhas campanhas gastando menos, mais eu vou vender mais gastando menos e tendo um ótimo lucro no final do mês usando o Google Ads. Olha só, meu nome é Michael Pog, né? Para você que não me conhece. E nesse vídeo é um dos vídeos mais importantes aqui no canal. E claro, com certeza, todos os vídeos que eu faço aqui no canal ajudam muitas pessoas. Geralmente as pessoas me agradeçam lá no meu Instagram, falando que através dos meus vídeos estão conseguindo aprender mais e também conseguindo ter resultados. Então, se inscreva já aqui no canal se você ainda não for inscrito. Curte esse vídeo aqui já para o YouTube conseguir compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Ativa o sininho de notificações para você sempre receber os conteúdos que eu posto aqui semanalmente. Então não se esqueça de se inscrever porque é importante demais para o canal aqui e a plataforma reconhece realmente que o conteúdo é relevante. Beleza? E qualquer dúvida que você for tendo, deixe aqui nos comentários. Mas fique até o final porque principalmente quando a gente vai chegando ali tem muitas dicas que com certeza você não pode deixar de lado, tá ok? Ó, vamos lá. Já vou aqui de novo com você na tela aqui. Quando eu falo nessa questão aqui, qual que é o outro ponto extremamente importante que você precisa entender? Quando eu falo aqui. Por exemplo, por isso é extremamente importante saber como otimizar. Como assim otimizar? Você precisa entender como é que a gente faz, como é que você pode estar fazendo para otimizar cada vez mais e melhor, né? Não se fala mais melhor, mas você entende o que eu quis falar, né? Para você conseguir otimizar melhor as suas campanhas para gastar menos. E aqui, como eu falo, é o que exatamente eu vou te mostrar. Eu só não vou fazer aqui com você na teoria, não. Vou te mostrar na prática, tá? Eu vou te ensinar um dos pilares que me faz economizar muita grana no meu investimento em anúncios. Vamos lá, pensa comigo. Vamos supor que você está começando ou você até já começou. Aí você vai lá na plataforma para escolher produtos. Vamos abrir aqui a Hotmart, por exemplo, já está aqui. Você vai para escolher produtos. Inclusive, escolher produtos não é só você vir aqui na plataforma sem saber o que você está fazendo. Porque só aqui nessa plataforma da Hotmart, que é uma das maiores plataformas do mundo, se tratando a questão de infoprodutos, né? Produtos digitais, cara, só aqui tem mais de um milhão de produtos. Então, se você não souber como escolher bons produtos, se você não define uma estratégia para escolher bons produtos, você vai ficar perdido. E um dos pilares muito importantes para você vender é saber, é ter um bom produto para você divulgar. Claro que aqui no tráfego pago, se tratando em anúncios online, como afiliado para você vender, um dos pontos muito, muito mais positivos é você conseguir... Eita, minha barba está... É você poder, no tráfego pago, através de alunos online, como afiliado, você pode escolher quantos produtos você quiser para você divulgar. Você não precisa se prender a apenas um produto. Mas o mais importante é você entender como escolher produtos. Inclusive, aqui no canal, vou deixar um link aqui para você na descrição, é um vídeo completo, passo a passo, onde eu te ensino como que você pode estar fazendo, como é que escolhe bons produtos para poder vender, tá? Vai aparecer aqui para você também nos cards. Assista esse vídeo depois, que com certeza vai te ajudar também. Beleza? Vamos lá. Vamos supor que você vem aqui na plataforma, você coloca assim, por exemplo, para escolher um produto, sei lá, curso de maquiagem, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui para você, tá ok? Você colocou lá, curso de maquiagem. Aí vão aparecer aqui para você tudo sobre o nicho de maquiagem, tudo que é relacionado à maquiagem, no caso, vão aparecer aqui. Vamos supor que, sei lá, você vem, vem um curso de maquiagem desse, a comissão aqui, vamos clicar aqui, vou clicar aqui. A gente vê aqui, ó, pô, beleza, minha comissão é R$99,00. Se eu fizer uma venda a R$247,00, eu vou ganhar R$99,00, beleza? Aí você vem aqui e copia essa palavra aqui, você compra essa palavra-chave que nós chamamos para você divulgar esse produto aqui. Vamos lá, vamos supor que você vai divulgar com esse produto, esse nome, curso de maquiagem. Eu vou abrir aqui para você no Google, entenda, tá? Isso que eu vou te mostrar aqui agora é uma das coisas que, cara, lá atrás, principalmente, quando eu comecei no caso, eu não entendia muito bem sobre esses conceitos. Eu gastava, gastava, eu não conseguia ter um lucro, eu não conseguia ter um bom retorno com os anúncios que eu fazia. Por quê? Eu não sabia como enxugar, fechar as torneiras que me faziam gastar muito. Por isso que hoje eu consigo, por exemplo, ontem, inclusive, lá no meu Instagram, inclusive, me segue lá, que lá, diariamente, eu posto, eu dou dicas de como, diariamente, né, é o mais meu dia a dia, que você pode acompanhar, dou dicas e tudo mais, vai te ajudar também, com certeza, tá? Por exemplo, ontem eu postei lá no meu Instagram. Vou até pedir para o meu editor, tirei esse print, vai nos meus stories lá, vou até mandar para ele aqui, vou colocar aqui na tela, tá? Eu gastei, eu investi, não gastei não, né? Eu investi R$475,00 e eu ganhei mais de R$1.900,00. Ou seja, eu tive um lucro líquido de R$1.500,00. Imagina você podendo ter um lucro líquido de R$1.500,00 em um único dia. Cara, quando eu trabalhava como CLT, eu lembro que eu acordava cedo de manhã, tinha que acordar, obrigado, né? Porque tinha que ir trabalhar, não tinha como ficar sem trabalhar. Tinha que ir trabalhar, pegar ônibus, pegar trânsito, ficava em pé no ônibus, demorava em torno de uma hora para conseguir chegar até o serviço. Tinha que chegar correndo lá para conseguir bater ponto, para conseguir trabalhar, ficava em pé o dia inteiro no serviço, com as costas doloridas, era complicado. E não importava o quanto eu me esforçava. Não importava, eu ia ganhar a mesma coisa, eu ganhava a mesma coisa por mês, um salário mínimo, que era, no caso, R$1.200,00 por mês. Hoje, por exemplo, como ontem que eu postei lá nos meus stories, poder ganhar R$1.500,00 de lucro líquido em apenas um único dia, para mim, é muito gratificante. É por isso que eu falo, a diferença do esforço entre o marketing digital e a vida padrão de hoje em dia, que você trabalha como CLT, muitas das vezes você tem que fazer faculdade, como eu fazia, eu saía correndo do serviço para ir para a faculdade, chegava atrasado, e todos os dias eu chegava em casa quase uma hora da manhã, todo santo dia. Cara, quem não está aproveitando esse mundo da internet, está ficando cada vez mais para trás. Tem uma frase que eu falo assim, pô, a gente pode até nascer pobre, você pode até nascer pobre, mas quando você convive com a pobreza, até você morrer, a culpa é sua. A culpa não é sua quando você nasce pobre, mas a culpa é sua quando você se manter pobre, porque tem diversos tipos de soluções que você consegue buscar para você mudar a sua vida e a da sua família. Hoje, por exemplo, estou aqui em casa trabalhando. Inclusive, a forma que eu faço essas vendas aí, que você viu, deve ter visto um pouco mais diferente aí, é o que eu chamo de vender na gringa e ganhar comissões em dólar. Mas se quiser saber um pouco mais, clica no link que está aqui abaixo na descrição para você entender um pouco melhor. Eu tenho também um mini curso meu aqui, caso você queira começar ali do zero e começar a dar os seus primeiros passos, beleza? É, vamos lá. Pessoal, entenda muito bem, tá? Quando eu falo sobre isso, por que eu falo aqui? Se você for, por exemplo, usar uma palavra-chave, curso de maquiagem. Cara, pensa comigo. Se você for no Google e pesquisar por curso de maquiagem, você está querendo comprar alguma coisa? Por isso é importante você entender o nível de consciência do público. O que é isso? É você se colocar no lugar da pessoa. Se a pessoa vai no Google e pesquisa por curso de maquiagem, muitas das vezes a pessoa simplesmente quer saber, por exemplo, quanto que é, quanto que custa, onde fazer, o que será que ela pode aprender, quais são os cursos de maquiagem que tem. Cara, no Google, a cada segundo que passa, são milhões e milhões de pesquisas o tempo todo. Então você não pode pulverizar o seu dinheiro, a sua verba, para todas as pessoas. Você precisa direcionar os seus anúncios para as pessoas que tendem a comprar. Esse é o jogo. Eu anuncio para as pessoas que tendem a comprar aquilo que eu estou vendendo, tá? E se você ver aqui, por exemplo, curso de maquiagem, o que eu faço? Se eu vou usar a palavra-chave curso de maquiagem, se você for usar, por exemplo, aqui, olha o que aparece aqui para você. Curso de maquiagem profissional, curso de maquiagem campo grande, AIJ, curso de maquiagem Senac, curso de maquiagem gratuito, embeleza, presencial e tudo mais. Você vê que aparece gratuito? Eu estou oferecendo alguma coisa gratuita? Então por isso você tem que entender. os anúncios que você faz, você está pagando por aquilo, você quer que a pessoa compre. Então se a pessoa clicar aqui, curso de maquiagem gratuito, e apareceu o seu anúncio, e ela clicar no anúncio, é dinheiro que você gastou à toa. Por isso que eu falo, aqui no digital, no tráfego pago, você pode até errar. Você vai aprender com os seus erros, mas quando você insiste no erro, sem mudar aquilo, aí já acaba sendo, não é criticando você não, mas acaba sendo, e me colocam isso aí também, tá? Acaba sendo burrice, de verdade. Acaba sendo burrice. A gente não pode persistir no erro, até porque é dinheiro indo embora. Então é por isso que muitas das vezes as pessoas desistem, porque investe do jeito errado, não volta, e ela fala que gastou dinheiro e não vendeu, entendeu? Então é importante tomar muito cuidado com esse pilar. O que eu faço? Nesse caso também aqui, eu vou no Google, por exemplo, eu vou colocar curso de maquiagem, eu vou usar as letras A até Z, para eu conseguir enxugar o máximo de palavras sujas possíveis. Se eu coloco aqui curso de maquiagem, aparecem esses pontos aí, vamos supor que eu quero colocar, eu sei, pô, eu sei que esse curso é um curso online. Beleza. Aí eu venho aqui, eu vou anunciar a palavra-chave, curso de maquiagem online. Beleza. E mesmo assim, vão aparecer ainda palavras sujas. Ou seja, o que eu posso fazer aqui? O que apareceu? Deixa eu colocar aqui. Apareceu o que aí? Grátis. Eu vou escrevendo. Um por um. Grátis. Senac, que não é um curso presencial. Se a pessoa pesquisar curso de maquiagem Senac, ela provavelmente quer fazer o curso presencial no Senac. Talvez também, pode ser que seja online. Mas você tem que ver se o seu curso disponibiliza dentro dessa plataforma do Senac, no caso. Geralmente, eu já coloco para excluir essa palavra aí, tá? Tem grátis, tem vale a pena, vale a pena. Já negativo também isso daí. Já vou te mostrar como é que você faz. Tem grátis aí no YouTube. Aí, quando eu falo para você que eu coloco de A até Z, o que é isso? Por exemplo, eu coloquei assim, vem aqui, Alice Salazar. O seu curso é da Alice Salazar? Tem que ver. Se não for, você também vai escrever isso aqui no seu bloco de notas, tá? Você abre o seu bloco de notas e vai escrevendo um por um. A postila, vale a pena, já colocamos. O que mais? É um curso de maquiagem artística? Se for, beleza. Se não for, eu escrevo essa palavra no meu bloco de notas. Já vou te falar por que eu coloco no meu bloco de notas cada palavra, tá? Depois, a letra B, barato, Bradesco, barato, RJ, básica, Belém, Boticário, eu pego todas essas palavras aqui, eu escrevo aqui no meu bloco de notas. Não vou escrever tudo aqui para efeito aqui da aula aqui, tá? Para a gente ser mais prático aqui. Mas você pega cada um deles e escreve. Depois, a letra qual? C, eu vou escrevendo o que não faz sentido. Curitiba, Campinas, não tem um G, um tempo grande, eu escrevo lá no meu bloco de notas. D, eu vou de graça, eu escrevo, eu escrevo o que não faz sentido. download, embeleze, sabe? E, Belém, gratuito, é bom, Salvador. Ou seja, eu faço assim até a letra Z, zero horas, Zona Oeste. Por quê? Quando aparecem essas opções aqui, é porque já tiveram pessoas pesquisando por isso. Isso é o poder também de você conseguir ter os dados. As plataformas conseguem, por exemplo, o Google consegue te dar essas opções aí para você conseguir trabalhar. Agora, quando você entende isso, fica muito mais viável. e é um dos pontos que me fazem realmente conseguir economizar os cliques sujos. Por isso eu falo, quando você recebe cliques qualificados, a tendência é vender. Se a pessoa pesquisa curso, curso de maquiagem online, comprar. É uma palavra que faz total sentido. Comprar. Por quê? Porque a pessoa quer comprar. Eu poderia usar essa palavra-chave no meu anúncio, na criação da minha campanha lá, mas esse daqui, o resto aqui, barato, não quero. Eu pego, eu coloco no meu bloco de notas e depois que eu coloco aqui no bloco de notas, eu copio a palavra, as palavras aqui, eu vou lá no meu Google Ads, eu clico na minha campanha, eu venho aqui, palavra-chave. Eu venho aqui, palavra-chave negativas. Eu já tenho, por exemplo, tem as palavras-chave padrões, que a gente sabe que são de cursos online, que eu já tenho um salva, por exemplo. Quais são elas? Por exemplo, gratuita, download, grátis, área de membros, tudo mais. Essas palavras, já sei que são palavras padrões. Então, o que eu faço? Já tem uma lista padrão salva, que aí no caso, se você quiser também, posso compartilhar essa lista com você. Só coloca aqui nos comentários, compartilha a lista. Se você escrever isso, aí sim, eu vou saber que você realmente quer isso aí mesmo, porque aí eu pego, eu tento criar aqui para você e coloco lá para você também usar. Mas eu venho aqui, venho nesse maisinho aqui onde eu vou adicionar as minhas palavras-chave, as palavras sujas que eu não quero. Lembra, já coloquei tudo lá no bloco de notas, copio, venho aqui, eu só já colo aqui. Feito isso, você vem aqui e salvar. Beleza? Ou seja, quando a pessoa pesquisar por curso de maquiagem vale a pena, meu anúncio não vai mais aparecer para essa pessoa, porque é a condição que eu dei para o Google. Eu sempre falo, quando você anuncia no Google Ads, você precisa trabalhar com condições, botar as regras, você precisa dominar aquilo que você está fazendo e não o que o Google quer. Então, quando você entende sobre isso, faz esse processo de negativar as palavras-chave. Vou até colocar aqui, sempre após criar a sua campanha, você tem que negativar, negativar as palavras sujas. Sempre lembre disso, porque senão, você vai gastar dinheiro. Beleza? Eu te garanto que se você está trabalhando com tráfego pago e fizer esse processo sempre que você subir a campanha, vai ser uma forma em que você vai encurtar o seu caminho para não ficar gastando, gastando e não conseguindo ter o lucro líquido que é o que você tira no final do mês para colocar no teu bolso. Beleza? Cara, se você quiser se aprofundar mais em relação ao conteúdo, conseguir de fato ter um direcionamento melhor, passo a passo, direcionado, para você conseguir criar a campanha do zero, anunciar do jeito certo, escolher melhores produtos, otimizar suas campanhas cada vez mais, esse é apenas um dos pilares. Inclusive, se você quiser saber mais sobre alguns outros pilares que eu faço para conseguir, por exemplo, ter aquele lucro líquido de R$ 1.500 em um único dia, comente, deixa aqui nos comentários. Eu quero mais saber sobre essas dicas, que aí sim, eu faço mais vídeos aqui como esses para te ajudar. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar te respondendo. Beleza? É isso aí, tamo junto, eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like se você gostou do vídeo e com certeza estou sempre aqui semanalmente agregando demais com conteúdo para te ajudar na sua caminhada. Fechou? Eu fico por aqui, tamo junto e como eu sempre falo, vambora juntoso!